Olá, Advocacia do Distrito Federal! Neste vídeo, trataremos de forma mais prática de como efetuar a instalação do Shodo no seu computador para acesso ao TRT-10. Podem os advogados e advogadas do Distrito Federal fazerem da seguinte maneira. Com o TRT-10 aberto, clique em modo de assinatura Shodo. Irá ser aberta esta janela e será necessário clicar nesta opção. Ao clicar, será efetuado o download. Depois de efetuado o download, vá até a sua pasta de download e dê dois cliques no programa Shodo. Ele vai pedir uma permissão, é só executar. Depois disso, será instalado na sua máquina. Contudo, verifique se ele já não está executado após a instalação. No canto inferior direito da sua tela, nessa seta apontada para cima, clique nela e verifique se ela não está em execução. Caso não esteja, é só dar dois cliques no que está na sua área de trabalho, que ela vai entrar em execução na sua máquina. Vá no ícone do Shodo e clique com o botão direito. Vá em configuração. Nesta opção, clique em apenas confirmação e em mecanismo, clique em forçar MS CAP. Depois, clique em OK. Clique com o botão direito no Shodo novamente e clique em status. Caso o Firefox esteja instalado em sua máquina, será aberta essa página direto. Clique em Avançado, Aceitar o risco e Continuar. E será aberta essa outra página do Shodo. Após isso, o Shodo estará configurado para a sua máquina. Sendo necessário, é só clicar em Certificado Digital, que ele vai aparecer seu nome. E é só clicar em OK, que ele irá pedir a sua senha. Mas atenção, caso não tenha na máquina instalado o Mozilla Firefox, pode ser feito o acesso também pelo Google Chrome ou pelo Edge. E para habilitá-lo nestes navegadores, é necessário digitar o seguinte endereço na barra de endereço do seu navegador. Aperte Enter e irá abrir essa página. Clique em Avançado e depois ir para o 127.0.0.1. E aqui será habilitado também o Shodo para a utilização do TRT. Contudo, no Google Chrome, quando for aberto, provavelmente será puxado o PJE Office, que também é um assinador que pode ser utilizado no TRT. Mas caso queira utilizar o Shodo, é só clicar em Modo de Assinatura, selecionar o Shodo, clicar novamente Certificado Digital, que ele vai pedir a senha do certificado. Advogados e advogadas do Distrito Federal, esse foi o vídeo sobre como efetuar a instalação e configuração do Shodo para poder ter o acesso ao TRT-10 em sua máquina. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.